Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos ver aqui um vídeo juntos sobre o Teardown do PS5. Um cara aí, um tiozão, pegou, né? Desmontou. A Sony fez isso, na verdade, né? Pegou, desmontou o console para mostrar ele totalmente por dentro para a gente. Vamos ver como é que tá. E eu ainda não assisti o vídeo todo, só vi o comecinho. E vamos vendo e a gente vai comentando aí das coisas necessárias, sem muita enrolação. E vambora para o vídeo. O vídeo está legendado, o que é bom para a gente, né? Ok, ok. Não tente isso em casa. Não tente abrir o vídeo game em casa. Se você precisar limpar, tem que levar para o Tec. Mentira, tenta abrir mesmo. PS5, Teardown. Vamos lá. Mano, mano, calma aí. Calma aí. O vídeo game é do tamanho do tronco do cara, velho. Olha o tamanho do vídeo game, mano. Caraca, esse cara deve ser muito baixinho, porque ele parece realmente ser baixinho. ser um japonês pelos ombros parece, né? Pô, mas o bagulho é muito grande, por mais que o cara seja baixinho, velho. Quase 40 centímetros, cara, de altura. Não sei se vai dar para mostrar aqui, mas é bem trombolho, velho. Baixo os níveis de ruído, é que ele frisa novamente os ruídos, né? Tem um USB-C, tem um USB tipo A também, na frente, né? Que é 2.0, no caso. É sempre mais lento do frontal. E o traseiro é 3.0. LAN, HDMI. E a mesma entrada padrão ali do videogame de energia, né? A C. A parte frontal tem aqueles frijoszinhos. E atrás também, cara, que eu tinha comentado no último vídeo, né? Tem bastante fresta de ventilação na parte de trás. Isso daí é tipo monitor, velho, para desmontar essa base, ó. Eu espero que essa chavinha venha junto, né? Porque se a gente vai ficar pegando faca, destraga o parafuso todo, né? Olha lá, você tem até onde guardar o parafuso. Pô, isso é maneiro, velho. Tá, então provavelmente deve vir a chave, porque veio muito preparadinho para guardar o parafuso, tá ligado? Ah, olha lá. Você pega, desmonta o suporte. E aí ele tá deitado. Eu vou usar meu PS5 só deitado, mano. Eu odeio usar console em pé, mano. Eu tenho medo danado. Fora que aqui na minha mesa não tem nem como. Ah, é bem removido. Tipo, você não precisa nem tirar parafuso para você remover a parte lateral. Tá aí a dica, galera. Se você estiver esquentando pra caramba, usa um bagulho igual computador. Você abre o lado e deixa o ventilador ali, tá ligado? Ah, é a versão black do PS5 confirmada. Olha o tamanho. O colher é bem... O cubo é uma boa parte do videogame, velho. Eu não tenho aqui propriedade para falar se do PS4 é desse tamanho, porque eu nunca vi, cara. Na verdade, eu já vi, mas eu realmente não lembro o tamanho. Ah, você pode aspirar a poeira pelos orifícios ali. Ó, suporte para a interface M.2, né? Para colocar mais espaço no console. Muito bom. Vamos ver agora o preço também, né? Da expansão. Vai ser o quê? Cinco mil reais, provavelmente. Mano, eu odeio. Eu já desmontei muito notebook na minha vida, velho. Tem uns que vem com um adesivo que você não vê que tem parafuso ali. Você fica igual um louco. Cadê o parafuso do bagulho? Ele é cheio de coisinha, velho, pra desmontar. Não é uma coisa muito simples, né? É o clássico equipamento que tu desmonta. Mano, a fan é bem grande, hein, cara? 120 milímetros. É aquele clássico que você desmonta e você fica perdido, cara. Onde fica isso aqui? Caraca, a fan é bem... É, tipo, as expectativas são boas para a ventilação, né? Vamos torcer. Esse tamanho todo tem que ter uma explicação, né? Carcaça, carcaça... Ah, é a entrada de Blu-ray, que provavelmente... Provavelmente não, que com certeza ela vai ter outra avaliação, né? Eu não sei como é que vai ser aproveitado esse espaço. Diminuiu até o ruído, isso aí eu já vi também em alguns equipamentos. Anteira Wi-Fi, cara, isso aí é bem parecido com o notebook, né? Essas partes aí, pra quem já desmontou, tá manjado. Sinto do ar, ó. Mais uma proteção. Boa proteção contra a poeira. Muitos servidor tem disso. Servidor... Servidor... Máquina de servidor mesmo. Tamaninho da placa. A placa também é grandinha, hein, mané? O processador ali. Ok. 10.3 Tela Flops. Aí tá, isso aí é a informação que a gente já conhecia, né? Tá, ali é a memoriazinha de 16GB. Ó, o SSD, ele fica embutido na placa, né? Eu não sei se já tinham falado disso, mas ele não é algo que se conecta, né? Ainda tem um controlador de SSD. É isso que basicamente vai garantir uma velocidade acima dos computadores, cara. Porque ele já é embutido na placa. Isso daí dá muito mais velocidade que o conectado na placa, né? Acredito eu. Posso estar falando besteira. Ah, processamento... Palavras mais técnicas. Ó, utiliza metal líquido. Caralho. É quase um watercooler, mané. O bagulho tem um watercooler, véi. Caraca. Interessante, véi, essa técnica aí. Só não pode vazar, né? Olha o tamanho de dissipador de calor, mané. Mano. Cara, eu não sei se dos outros consoles são assim, mas esse é muito grande, véi. Pra você ter noção, de notebook é um negocinho desse tamanho assim, ó. E notebook muitos usam pra game, né? Então, pô, é muito grande, véi. A fonte. Feita sob medida, né? Aquele painel frontal que ele removeu. Tem uns flats ali, eu não sei. Ó, LED. Eu acho que aquele ali é LED. Olha lá, todas as peças do Playstation 5, mano. Cara, vamos voltar aqui. Rapidex. Olha, se liga no tamanho, véi. Olha aqui. O bagulho... O videogame é do tamanho aqui da largura dos ombros do cara, véi. Tipo, é da largura de um ombro. Provavelmente é isso aqui mesmo, cara. Olha. 40 centímetros. Eu acho que meu ombro deve ter quase isso. Também. É enorme. Mas, né, se a gente for ver aqui, A gente tem um dissipador de calor que é bem grande. A gente tem um resfriamento líquido, né? Que é, tipo, algo interessante. Provavelmente vai garantir mais aí silêncio. E, né, temos o resto das peças aí. Um dissipador de calor enorme, véi. Muito grande isso aqui, véi. E, bem, a base é bem simples de se trocar a princípio, né? Mas também não é algo tira, encaixa, coloca. Você tem que dar uma desaparafusada. É tipo base de monitor. Pra quem já montou um monitor aí. E, né, temos aqui a parte ali, que eu acho que isso aqui é o LED, véi. Essa partezinha aqui, esses fiozinhos aqui é do LED. E do painel frontal também, né? Que faz a conexão com o videogame. E, bem, basicamente é isso aí. O PS5 aberto. Já dá pra ter uma noção do console. É muito interessante, cara. E vamos ver se realmente vai ser silencioso. Minha preocupação é essa. Neste maravilhoso calor de 40 graus do Brasil. E, então, né? Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos aguardar aí agora pra ver. Esperar o PS5 chegar. E a gente vai fazer alguns vídeos aqui no canal também. Óbvio que não abrindo o videogame, né? Mas iremos. Então, se inscreve aí. Um beijo, um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no Popô. Fico por aqui. É nóis. E fui.